Fala pessoal, mais uma aula para o nosso curso de informática para o TJMG. Conforme prometido e conforme solicitado por vocês, eu vou disponibilizar hoje, mais tarde um pouco, porque eu estou gravando essa aula aqui, bem tarde já, então devo disponibilizar isso aqui amanhã. Eu montei aqui, não está nada assim, um material muito bem elaborado, uma postila toda formatada, porque esse aqui é o material que norteou os estudos até essa aula, da aula 1 até essa aula. Que é a aula 7. Então o pessoal pediu o material, gostou lá das dicas, eu compilei isso aqui, organizei, montei aqui um índice, um sumário. Bacaninha, está vendo? Todo material que a gente trabalhou até agora eu vou disponibilizar para download gratuitamente. E ficou até bacana aqui, a gente vai para a aula de planilhas eletrônicas agora. É só você clicar aqui, já vai direcionar, está vendo? Está até assim mais ou menos organizado. Então vamos dar continuidade aqui. O item 6 trata de planilha eletrônica LibreOffice Calc. A gente trabalhou LibreOffice Writer na aula passada, agora a gente vai fazer uma revisão geral. Eu vou basear bem exatamente aqui nessa grade. Não vai dar para ensinar todas as funções e tal, porque isso aqui é uma revisão geral, tá? Mas eu vou indicar algumas coisas aqui no final dessa aula. Fiquem ligados, eu vou explicar também como você vai fazer para baixar esse material. Então vamos lá. Aqui vai falar sobre planilha eletrônica LibreOffice Calc, criação e adição de pastas de trabalho. Primeira coisa, o que a banca quer dizer com isso? Criação de pastas de trabalho, documentos. É para você não confundir o seguinte. Um documento do LibreOffice Calc, ele é considerado uma pasta de trabalho. Então não confunda pasta de arquivo do Windows com a pasta de trabalho do LibreOffice. Aquele documento inteiro aqui, deixa eu mostrar aqui um aberto. Isso aqui tudo, quando eu mandar salvar, por exemplo, vou salvar aqui, ele vai salvar como uma pasta de trabalho. O formato está aqui, o padrão que a gente já viu, é o padrão ODF e a extensão ODS, que é o nativo do sistema. Porém, tem várias possibilidades de salvamento aqui, normal. Microsoft de 2007 até 2013 e vice-versa. Se eu criar um aplicativo aqui, se eu criar aqui um programa, uma planilha no LibreOffice, ele vai abrir no Excel também. E algumas diferenças eu trato mais especificamente no curso completo, que eu estou trabalhando paralelo a esse do TJ. Se você quiser aprofundar seus conhecimentos, você clica na playlist do curso, eu já estou na aula 20 e tantas já. É um curso completo. Mas para a prova, não faça isso agora não. Para a prova, você vai ser até o que eu vou te falar aqui agora, porque não dá tempo de você fazer um curso completo. Você tem que estudar outras matérias e tudo mais. Porém, se você precisar aprofundar, tem esse curso completo aí no canal. Então, vamos lá. Esse arquivo aqui, quando você salva, eu não salvei lá, porque isso aqui é só um teste. Ele é considerado uma pasta de trabalho. É só uma teoriazinha básica. Planilhas de cálculo, abas. O que ela está falando aqui são as abas. Ela está aqui, você clica no mais e manda abrir mais abas. Por aqui, e vai alternando. Existem possibilidades de uma função que está nesse lado aqui, ela ser associada com a outra de outra aba, como eles estão chamando de abas. Então, é uma folha de cálculos com possibilidade de várias abas e elas podem conversar entre si. Um cálculo que é feito aqui nessa planilha, por exemplo, eu posso somar com o valor que estiver na planilha 2, com planilha 3 e até com documentos fora desta pasta de trabalho. Posso criar duas partes de trabalho e elas também se comunicam. Só mesmo a teoria, a forma que isso é feito, eu explico no outro curso. Se você tiver interesse, depois você vai dar uma passadinha lá. Planilhas de cálculo, abas, referências às células. Referência, na verdade, é só isso. É o endereço. Por exemplo, onde está esse valor aqui? 122. Ele está em C1. É uma referência. Se eu quero, por exemplo, comparar se C1 é igual a C2, a C3, por exemplo. É diferente, né? Vou utilizar um valor lógico. Eu posso colocar aqui. Igual C1. Igual C2. Retornou falso. Por quê? Esses valores não são iguais. A referência, então, é o endereço da célula. E eu utilizei aqui um valor lógico. Coisa bem tranquila. Até falo isso aqui mais para frente. Fórmulas e funções. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Vou deixar mais para o final. Isso aqui exige um pouquinho mais de... Não é só uma explanação. Realmente tem que mostrar. Funções matemáticas. Lógicas. É o que eu mostrei aqui agora. Uma função lógica. Ela pode ser igual, maior, menor. É comparação lógica que esse aplicativo faz. Basicamente, isso aqui que a gente fez. De texto, data e hora. Isso aqui, o que cai muito. Qual função que retorna a hora, por exemplo? Igual agora. Vocês vão ver que eu estou gravando isso aqui bem tarde. 19 de novembro de 2017. 23 de 42. Estou começando a gravar a aula. Depois eu tenho que editar. Colocar faixa jornalística e tudo mais. Eu vou subir esse vídeo de madrugada. Então, essa função cai muito. É muito cobrada. Formatação de células. Questão de formato. É basicamente o que a gente viu lá no LibreOffice Writer também. Os botões da barra de ferramentas estão aqui. Você pode aplicar negrito, sublinhado. Pegar propriedades e copiar. Não vou fazer isso aqui porque isso aqui é bem básico. Não vamos perder tempo isso não. Formatação de células. Condicional. Condicional. Todo concurso cai. Então, mais para o final, ele está relacionado aqui a funções. Aquelas condições se a maioria das bancas cobram a função se soma se. Então, mais para a frente a gente fala disso. Nessa aula ainda. Cabeçalho e rodapé. Vamos matar isso aqui de uma vez. É possível colocar um cabeçalho e rodapé aqui? Tranquilamente. Eu tenho esse arquivo aqui. Eu quero colocar um cabeçalho. Eu vou no menu. Aqui não é faixa de opções. Não é o ribbon. Aqui é barra de menus. Tradicional. A gente já falou sobre isso. Menu arquivo, não. Inserir cabeçalho e rodapé. Você clica aqui. Defina o nome. A área central vai aparecer bem no centro do seu documento. E a direita aparece aqui. Eu já até configurei. Página 1. Salário. Eu posso deletar aqui. Ok. A área central eu vou colocar aqui meu nome. Fabiano. A área direita. Abreu. Só para a gente testar. Rodapé personalizado. Aqui é o rodapé. Cabeçalho está de cá. Página 1. Salário. Eu vou deixar desse jeito aqui. Ok. Não vai aparecer nada. É lógico. Eu tenho que mudar aqui. Eu posso clicar. Ou no atalho. Ctrl Shift O. Ctrl Shift O. Ele vai exibir aqui. Alternar. Entre. Exibição aqui. Alternar visualização de impressão. Perceba que apareceu aqui. Página 1. Salário. Embaixo. Fabiano. Abreu. É o rodapé. Eu posso clicar aqui nesse botão. Alternar visualização de impressão. Ou a tecla Ctrl Shift O. Ele volta. Normal. Ele alterna. Aqui. Inserir. Cabeçalho e rodapé. Posso retirar. Eu não preciso apagar aqui. Eu posso simplesmente clicar aqui no cabeçalho. E colocar nenhum. E o rodapé também. Nenhum. Ok. Ele sumiu. Quando eu mandar exibir aqui. Alternar. O cabeçalho e o rodapé sumiu. Ok. Só para conhecer mesmo. É uma passagem relâmpago. Para a gente conhecer as funções. Importação de arquivos. Visualização e impressão. Exportar como PDF. Vamos lá. Exportar como PDF. Aqui eu vou mostrar só o exportar. Que está aqui. Você clica. Ele exporta no padrão. Aqui já. Você pode mudar essa configuração. A gente não vai entrar. Não vai aprofundar isso. Mas o importante é saber. Eu vou parar por aqui essa explicação. Porque tem mais coisa para a gente ver. É só você. Ter uma noção. Que. Esse aplicativo. Ele exporta. Como PDF. Automaticamente. Quando eu clicar aqui. Ele vai mandar direcionar para um local. Cliquei em salvar. Perceba que já. Criou o documento aqui. Com o ponto. PDF. Que é a extensão. Do arquivo PDF. Exporta normalmente. O que vai. Agora o que mais é cobrado. A Consulplan. Ela é danada para cobrar. A questão de interface gráfica. Onde está isso. Onde está aquilo. E cobra algumas funções. E fórmulas. Todo concurso cai. Como são muitas questões. Essa prova. Muitas questões de informática. Vale a pena a gente dar uma esmiuçada nisso aqui. Eu preparei o material. Com aquilo que eu acredito que seja. Viável estudar em cima da hora. Então vamos lá. O Calc é um programa semelhante ao Microsoft Excel. Tranquilo? As principais diferenças são as seguintes. Isso é importantíssimo a gente saber. Porque as provas geralmente confrontam as duas aplicações. Para saber se você entende o que é um e o que é outro. Tem gente que está assistindo essa aula aqui. E nem sabia que existia alguma coisa diferente do Excel. LibreOffice Calc é uma aplicação semelhante ao Microsoft Excel. De planilha eletrônica. As principais diferenças. O Calc que a gente está trabalhando agora. O que vai cair na sua prova. Ele é um software livre. Enquanto o Microsoft é um software proprietário. O Calc é gratuito. Excel pago. O Calc é código fonte aberto. O Excel fechado. Esse aqui você pode. Se você conhecer de programação. Você pode abrir o código fonte. Alterar o programa. Restribuir. Pode até vender se você quiser. Lembra que eu falei que o software livre não necessariamente é grátis. Você pode trabalhar um software livre e vender normalmente. Os direitos lá do Copyleft não falam de valor. Mas via de regra a maioria é gratuito. E por fim aqui pertence ao suíte LibreOffice. Ou LibreOffice. Como alguns gostam de pronunciar. E o Excel é do suíte Microsoft Office. Lá da Microsoft. Interface gráfica referente ao menu e aos botões e as ferramentas. É um pouco diferente. Não vou entrar muito nesse detalhe aqui. Spreadsheet. Pessoal. É o nome da folha de cálculos. É a planilha. Tanto é que esse S que está em negrito aqui. Ele é o S lá da extensão. ODS. O S é de Spreadsheet. A extensão desse arquivo. Observações. Como eu estou falando aqui é só dica. Essa postilha está enxutona. Compensa você baixar e dar uma lida depois para revisar isso aqui. Porque ela é basicamente as dicas. As fórmulas podem ser inseridas diretamente nas células. Ou através de uma ferramenta específica que fica abaixo da faixa de opções do Excel. O que é uma faixa de opções? É o Ribbon que está lá na sua grade. Porém, LibreOffice, vou falar e vou repetir. LibreOffice não tem faixa de opções. Ele tem barra de menus. A faixa de opções é do explorador de arquivos do Windows 10. Esse sim pode cair na sua prova. No calque, a barra de ferramentas. A barra de ferramentas é um termo mais genérico. Eu vou explicar isso aqui. A gente corrigiu uma questão na aula passada sobre barra de ferramentas. Eu vou retomar aquela questão e vou acrescentar. Fazer um link com outra questão da... Se eu não me engano, da Consulplan mesmo. Que ela cobrou um item um pouco mais avançado em relação à definição das partes da janela. Eu acredito que essa questão pode voltar adaptada. É porque eu estou falando aqui que as fórmulas podem ser inseridas diretamente na célula ou através da barra de fórmulas. Ou linha de entrada. Tem esse print aqui. Esse lado de cá é o Excel. E aqui o calque. Essa barra que a gente insere a fórmula lá em cima. Vou mostrar na aplicação. Existe uma diferença. No Excel, ela se chama barra de fórmulas. É um nome mais genérico. Aqui no LibreOffice Calque, ela se chama linha de entrada. Até o nome mais técnico. Porque quando você fala barra de fórmulas, dá-se a entender que só pode entrar ali com fórmulas. E a gente pode entrar com textos, com uma série de outras coisas. Então, o LibreOffice Calque aprimorou esse nome e chama de linha de entrada. Eu vou mostrar isso aqui. É esse local aqui, onde eu posso entrar com valor. Por exemplo, um texto. Posso escrever aqui meu nome. Não é uma fórmula. Eu clico aqui. Mas a célula que estiver ativa, essa que fica com a borda mais espessa aqui. Ela vai aparecer aqui na caixa de nome. Perceba o que apareceu aqui. Quando eu digitar na linha de entrada, vai aparecer na célula que estiver ativa. Esse nome aqui é o mesmo. Tanto no Excel quanto no Calque. Se chama caixa de nome. O que muda, então, é a linha de entrada. Ok? Estou indo um pouco rápido, mas eu quero passar o máximo de conteúdo possível. Depois você volta o vídeo, lê o material e complementa isso aí. Para instalar o pacote do LibreOffice, eu vou deixar esse link aqui. Quem baixar a postila e quiser instalar, a instalação são pouquíssimos minutos. Se a sua internet for boa, ela vai baixar o pacote que é em torno de 200 megas, se eu não me engano. E você manda avançar, avançar, concluir. Não tem que digitar número de série, nem nada, nem ativar, porque é um software livre. Aí compensa você instalar para você testar alguma coisa e estudar daqui para frente. Porque se você é concurseiro, com certeza você vai prestar outros concursos também, mesmo passando nesse. Acaba que você quer progredir na carreira. E LibreOffice, esse pacote de código fonte aberto, gratuito, nesse caso aqui que é gratuito, o estado está utilizando de forma geral. É para economizar mesmo. Instalação intuitiva, não vou entrar também no mérito da instalação não. Aqui sim, eu vou voltar lá na questão que a gente corrigiu na aula passada e vou fazer uma consideração importantíssima aqui. A barra de ferramentas é composta por várias outras barras. Nessa questão aqui, deixei até aberta, essa questão aqui que a gente corrigiu semana, não, a aula passada, foi ontem. Eu vou retornar ela aqui. Percebam que o resultado já está aqui, né? Barra de ferramentas. As demais opções aqui permanecem. Barra de rolagem, barra de título, barra de status, menus, está aqui que é a barra de menu, lá em cima. E barra de ferramentas. Essa questão, cobrada aqui em Minas Gerais, ela tratou como barra de ferramentas. E já apareceu várias vezes dessa forma. Porém, memorize isso aqui, dá um print mental nessa tela, que eu vou te mostrar outra questão agora. Padrão, formatação. Vou mostrar essa questão aqui, vou passar, depois eu volto isso aqui. Essa questão aqui. O texto inicial, não vou ler, que é o mesmo texto que eu utilizei na questão passada. Porém, esse texto aqui, ele está agora se referindo ao calc. E na aula passada, ele foi utilizado para o writer. A introdução é a mesma. O detalhe é só aqui embaixo. No aplicativo de planilha eletrônica do LibreOffice, o calc, assim como os outros aplicativos dessa suite, são utilizadas barras. São utilizadas barras. Percebam, que ele só fala barras aqui, não fala barra de ferramentas. Onde estão localizados diversos comandos e funções? No calc, uma dessas barras possui nome e tamanho da fonte, negrito, itálico e sublinhado, alinhamento à esquerda, ao centro, à direita e justificado, entre outros comandos. Ou seja, ele está falando de uma barra e está perguntando o nome dela. Essa barra está apresentada em status, objetos, funções e fórmulas. Não se preocupe se você não achou a resposta, porque com a atualização do LibreOffice, mudou. Vou mostrar o que está agora atual. Se cair na sua prova, tem que cair da forma que eu vou te mostrar, porque isso aqui já foi descontinuado. Então, se cobrar dessa forma aqui agora, cabe até recurso. Status, a gente viu que não é. Vamos localizar isso aqui. Qual barra que tem nome e tamanho da fonte, negrito, itálico? Essa barra aqui. Nome e tamanho da fonte, que é o nome da fonte, tamanho da fonte. Negrito, itálico, sublinhado, tem cores. Olha aqui, alinhar à esquerda, horizontalmente, à direita e tem esse aqui que é moldar texto. Essa barra aqui, entre outras. Essa barra, a gente não tem a opção aqui de barra de ferramentas. Por quê? Barra de ferramentas, essa barra inteira ali, porém, ela é composta por várias barras. Eu vou desgrudar ela daqui para você entender o que eu estou falando. Vou puxar ela para cá. Olha aqui. Ainda sobrou outra. Qual é o nome dessa barra aqui? Formatação. Então, a resposta correta seria essa aqui. Formatação. Antigamente, se chamava objetos. A barra de status, a gente viu que ela é embaixo. Bem aqui embaixo. Funções. Na verdade, eles tentaram falar isso aqui, linha de entrada e tal, mas não é essa opção aqui. Fórmulas e funções. Na verdade, funções é esse aqui. Está vendo? Funções, funções de x, f de x aqui. Assistente de funções. Não chega a ser uma barra, é um botão. Aqui tem o soma, caixa de nome, linha de entrada. Está tudo por aqui. Quiseram confundir o candidato. Escreveram funções e fórmulas, mas não é a opção correta. A letra C e D. E o status? Então, não são essas opções. A opção correta seria o objeto, mas agora ela se chama formatação. Olha o nome dela aqui. Formatação. Está vendo aqui? Se eu clicar com o direito, eu posso fechar a barra de ferramentas. Ou seja, resumindo aqui. Resumo da ópera. Formatação é uma barra de ferramentas. Ela é cheia de ferramentas. Porém, ela complementa aqui junto com as outras. Essa outra aqui, qual é o nome dela? Agora, padrão. Essa aqui se chama padrão. Eu posso fechar essa barra aqui. Fechar a barra de ferramentas. Padrão. E fechar a formatação. Pronto. Sumiu as barras. Só ficou o menu. Aí, se eu quiser voltar com isso, aí eu vou ter que mandar exibir novamente. Exibir. Barra de ferramentas. Eu vou marcar aqui o padrão. Ela vai voltar. Eu encaixo ela aqui de novo. Exibir. Barra de ferramentas. Formatação. Aqui também. Encaixei aqui. As duas estão aqui agora. Uma ficou até perto da outra. Deixa eu localizar ela direitinho aqui. Pronto. Está uma aqui. A outra aqui. Padrão e formatação. E da mesma forma, eu posso personalizar isso. As barras de ferramentas que eu quiser... Que o usuário, na verdade, quiser habilitar. Está por aqui. Então, na grade do nosso edital, está tratando disso. Lá fala sobre cabeçalho, rodapé, barra de ferramentas. Isso a Consulplan adora cobrar. Inclusive, essa questão realmente foi cobrada pela Consulplan. Essa que a gente acabou de analisar. Então, condicional, cabeçalho, rodapé. Essas questões que eu estou mostrando mais genéricas. Agora, vamos aqui. Mais adiante. Aqui eu coloquei em destaque a barra padrão. Está maior aqui. E a formatação. Que são as nativas. Quando você instala o programa, se você instalar, você vai perceber que essas duas já vêm por padrão. Nativamente. Se você quiser alterar o conteúdo delas. Habilitar alguma coisa. Retirar outra coisa. Você pode personalizar isso. Mas, geralmente, o que as bancas fazem? Elas cobram. E colocam um texto lá. Na configuração padrão. Ou seja, na ativa do sistema. Da forma que ele foi instalado. Sem o usuário alterar. Então, é cobrado, sim. Na questão padrão. Menu, inserir, cabeçalhos e rodapés. Já verificamos. Exportar com PDF é possível. Já verificamos. Ctrl Shift O. Alternar visualização de impressão. A gente alterna a visualização para impressão. E consegue visualizar lá o cabeçalho e rodapé. Agora, sim. Isso aqui é até material do meu curso completo de LibreOffice Calc e Excel. Eu fiz um comparativo porque as bancas adoram cobrar esse tipo de coisa. Vou disponibilizar também. Embora esse material é parte de uma postilha que é vendida no site. Mas, eu retirei isso lá e passei para vocês. Para ajudar para, na hora da prova, vocês gabaritarem informática. Planilhas eletrônicas, então. De um lado, aqui eu tenho o Excel e o outro Calc. Aí, você já deve estar preocupado aí. Para que eu vou estudar Excel? Você não vai estudar Excel aqui. Você vai fazer aqui o que precisa ser feito para chegar na prova com segurança. Excel e Calc. O Excel, a gente já falou que ele é do Microsoft Office. O Calc do LibreOffice. São dois suítes diferentes. Esse aqui está disponível para Windows e Mac. O Calc para Linux, Mac e Windows. Software proprietário regido pela Copyright. Ou seja, todos os direitos reservados. O Calc é o Copyleft. Ou seja, esquerda. Eles fazem uma brincadeira aqui. Copyright contra Copyleft. Que seria sem direitos. Todos os direitos reservados. Sem direitos reservados. Mas, na verdade, isso aqui é um pouco mais complexo. Mas, não se preocupem. É mais cobrado o Copyleft em provas que cobra sistema operacional Linux. Que não é o nosso caso por agora. O Excel é código fonte fechado. O Calc é código fonte aberto. Já falamos. Quanto ao formato. Vamos revisar. Falamos isso na aula passada. Com o Writer. Mas, vamos revisar isso aqui agora. Padrão XML. O padrão tem todas as extensões dentro. Padrão XML. É o da Microsoft. A extensão do Excel. XLS. Das versões mais novas. Que é 2007 para cá. Até 2016. Inclusive, onde foi adotada a faixa de opções. Ou Ribbon. De 2007 para cá. E XLS. As versões antigas. Aqui é mais fácil. O padrão ODF. Que é o padrão de aberto. Esse O de Open. A gente já falou na aula passada. A extensão é apenas essa. ODS é a extensão nativa. Mas, vocês viram que se eu quiser criar um programa. Criar uma planilha. E salvar com outra extensão. É possível. Eu posso escolher a extensão ali. Dentro das possibilidades. Inclusive, XLS. Extensões compatíveis com Excel. Microsoft Office. E todas as versões. Essa extensão para todas as versões. Não tem essa frescura aqui. Dessa evolução não. Esse resumo aqui é muito bacana. Para você fazer um mapa mental. Inclusive, ele foi criado. Nesse aplicativo aqui de mapa mental. XMind. Quem quiser aprender depois. A utilizar o mapa mental para estudar. Só postar no comentário aqui. Que eu gravo uma série de vídeos. Explicando. O uso demais da conta. Isso é excelente para estudar. Para fazer uma série de coisas. Aqui nós já falamos. Essa questão nós acabamos de corrigir. Bom pessoal. O seguinte. Em relação a folha de cálculos. Eu vou pedir para vocês. Eu vou deixar esse link aqui na descrição. Esse material eu vou deixar mais tarde. Mas esse link eu já vou postar. Já está embaixo aqui no vídeo. Pode olhar lá que tem esses três links. São três aulas que eu selecionei do curso inteiro de Excel. Que elas estão relacionadas diretamente a esse conteúdo. Então, eu não vou gravar novamente. Questões. Inclusive, algumas aqui. São da própria Consulplan. Aqui você vai trabalhar. Função soma se. Porque lá no edital está falando. Condicionais. Mas, geralmente, toda prova cai uma função se. Então, eu implementei aqui. Implementei, na verdade. Função se. Está nessa aula aqui. Você clica e abre a aula. Soma se. Bem explicadinho da Consulplan. O link está aqui também. E referências relativas, absolutas e mistas. Isso toda prova também, geralmente, cobra. Principalmente, esse símbolo aqui para você travar a referência. C1 até C10. Agora eu vou travar. Agora sim. F4. Pronto. Isso aqui é uma referência fixa, absoluta. Esse C1 aqui. Apareceu aqui. Eu apertei F4. Apareceu aqui esse símbolo do cifrão que travou a referência. Se eu arrastar aqui. Esse endereço não muda. C1 até C10. Agora perceba o que mudou. C11. C12. É uma referência absoluta. Tem uma aula explicando com detalhe isso aqui. Isso cai demais. Compensa se você tiver um tempinho. São aulas pequenas. Tem aula de 5 minutos, 8 minutos. E uma aqui é um pouquinho maior, de 20 e poucos minutos. Mas você pode avançar a parte da explicação e ir direto para a resolução de questões. Tranquilo? Então, não vou corrigir nessa questão aqui. Embora seja o ponto alto das provas. Não deixem de verificar a folha de cálculo. Ok? O que acontece aqui dentro. Porque muitas questões vão sair daqui. Porém, se você conseguir entender a aula de função soma-se. Essas três aulas que eu te mostrei. Elas vão te dar uma base fundamental para você conseguir lograr isso nessa prova. Tranquilo? Não vou, então, incrementar a função nessa aula. Porque eu gravei esses dias. São aulas recentes. Aulas que eu gravei semana passada, por exemplo. Está lá. São aulas muito recentes do curso de Excel e Calc completo que eu estou gravando. Paralelo a esse curso aqui. Tranquilo? Então, vai lá. Assista essas aulas. Qualquer dúvida, poste nos comentários. A gente está na semana da prova. Semana final. Reta final. Qualquer dúvida, poste aí, galera. Conte comigo para o que for preciso. E eu vou postar aqui esse material. Vou deixar o link embaixo. Não agora. Eu vou ter que editar. Porque, como eu falei, está tarde. Eu vou ter que editar esse vídeo. Subir. E assim que eu conseguir, eu posto. Mas hoje ainda, até mais da tarde. Pode conferir a descrição. Que eu vou deixar esse link lá. Para baixar essa mini apostila aqui. Beleza? Então, bons estudos. Força, foco e fé. Te espero na próxima videoaula. Um forte abraço e até lá.